Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí! Vamos aprender a fazer essa linda trama hoje? Olha que coisa mais linda, gente! Você que não é inscrito no canal e gostar do conteúdo aqui embaixo, ó, pode se inscrever e toca esse sininho que tá aí, que o YouTube vai lhe mostrar todos os vídeos que eu for postando aqui no canal, tá bom? Olha que belezura! Eu vou mostrar a lista de materiais. Vamos usar a perolinha número 3mm, vamos usar pérolas 4mm de duas cores, vamos usar pérola número 8mm, milímetro, né? Número 10mm também. O que nós vamos usar? Um alicate, um isqueirinho para nós queimar o final do nylon, vamos usar também o fio de nylon 040, pode ser o número que vocês quiserem aí, um par de chinelo, que é muito importante, de borracha, duas pérolas craqueladas número 12mm, mas pode ser a lisa também, uma tesourinha e também, gente, uma agulha. Eu tô usando a número 6, vocês podem usar a 7, a 9, a que vocês quiserem aí, desde que passe o nylon aqui dentro do fundinho da agulha, tá bom? Então, vamos começar o nosso passo a passo. Gente, aqui na minha agulha eu coloquei mais ou menos uns dois metros de fio de nylon, é bastante fio, tá? E assim eu coloquei a sequência assim, ó, coloquei uma pérola 10, uma 4, uma 8, uma 8 e uma 4. Eu coloquei assim, tanto faz de lá pra cá, de cá pra lá, ó, é assim que eu coloquei na linha, tá? Aí agora eu vou dar um nozinho nesse trabalho aqui, ele veio pro fim do fio e vou dar um nozinho pra fazer um circulozinho aqui, ó. A gente vai apertar bem esse trabalho, vamos puxar pra ficar bem firme, que aqui é o começo do nosso trabalhinho, tá? Ó, ficou bem firmezinho, ficou assim. A gente vai cortar esse fio menor, e aí com a nossa agulha a gente vai entrar numa pérola maior pra esconder o nó ali dentro, tá bom? Aqui tá o comecinho do trabalho, o meio do chinelo, sempre começo geralmente pelo meio do chinelo. A gente puxa o nó pra ficar dentro, ó, ficou assim. Agora, gente, eu vou começar a trabalhar direto no chinelo, já vou pegar o chinelinho. E nós vamos fazer a costura invisível, mas vocês podem fazer a costura que vocês quiserem, aí a costura normal também, tá? Ó, essa pérola maior, que é a número 10, ela vai ficar aqui no centro, ó, bem no comecinho. Então, se meu fio tá saindo desse lado, ou do outro lado, o lado que saiu o fio de vocês, eu vou colocar aqui, ó. Acabou o fio ali, vou colocar onde ele acabou. E aí, eu vou entrar com a minha agulha lá pro outro lado, onde tá a outra ponta da pérola, né? Ó, com uma costura invisível, eu vou segurar a minha agulha com alicate, e vou tentar ir com ela lá pra aquele lado lá, ó. Assim, gente, ó, eu fiz assim. É um pouquinho difícil, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito, tá? E agora, eu vou puxar. Ó, então, ó, esse meu meinho, ele vai ficar ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente puxou, ó, ficou assim, ó. Agora, eu tô desse lado de cá, eu vou vir pra cá novamente, ó. Vou entrar dentro aqui da pérola da ponta. E ela, essa primeira, ela já tá presinha ali, né? Ficou assim. Agora, eu vou andar por essa aqui. Deixa eu centralizar aqui, ó. Entrei nessa aqui. Aqui onde acabou essa pérola aqui, eu vou já fazer isso aqui, ó. Como eu tô fazendo com costura invisível, sempre tem que ir onde começa, onde termina a pérola. É isso aqui, ó. Ó, tão vendo? É isso aqui mesmo, ó. Furei os dedos e eu nem vi, gente. Viu como é que é? Quando a gente tá acostumado a trabalhar assim, a gente nem sente mais dor, né? Ó, puxei. Então, essa partezinha já tá presinha, né? Eu vou lá pra prender aquela outra, ó. Eu posso entrar por dentro das pérolas aqui, novamente. E eu vou prender a outra do outro lado lá. Essa melinha é 40, ela é bem grossinha, tá, gente? Se vocês quiserem usar 35, também se sintam à vontade. Ó. Agora, eu entro nessa aqui da lateral e essa aqui que eu vou costurar aqui, ó. Eu vou centralizá-la aqui, porque ela vai ficar pra cá, ó. Uma pérola pra lá e outra pra cá. Onde acabou ela, eu entro dentro da borracha. Depois que vocês pegarem a costura invisível, só vai, gente. No início é um pouquinho chatinho, mas depois só vai. Ó, agora eu posso entrar dentro dessa pérola da lateral e começar a minha traminha. Aqui é uma trama simples de pérola, tá? Aqui vocês não vão ter dificuldade. Eu parei aqui numa oito, né? Com a minha linha, eu vou dar um zoom aqui pra vocês. Tá. Eu tô aqui nessa pérola oito e vou colocar... Agora, eu vou trabalhar só com a pérola oito por enquanto. Eu vou colocar mais três pérolas de número oito. E vou fazer só uma traminha. Agora, vai ser só essa trama que eu vou fazer. Tá saindo a minha agulha pro lado de fora, eu vou entrar ao contrário. Ficou assim. Entro aqui. Quando eu entrar aqui, eu já posso fazer assim, ó. Ir lá pro outro lado, tá? Ó, vou fazer assim e vou ir lá pra frente, porque eu quero... Ó, bem assim, gente, ó. É, perguntei aí na comunidade, na aba comunidade, eu perguntei pra vocês se vocês faziam costura invisível. Porque estão me pedindo muito pra fazer, gente. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo com costura invisível. Ó, parei bem pertinho dessa aqui e vou entrar dentro dela novamente. Agora, esse processo vai ser todo repetitivo, gente. A gente vai fazer igualzinho até o finalzinho aqui, aqui do chinelo, tá? Ó, parei nessa da ponta, vou colocar mais três pérolas na minha agulha. Agulha. Tá saindo lá pra cima a linha, vou entrar ao contrário. Então, esse processo aqui vai ser todo repetido, ó, gente. Parei aqui, passo por essa da lateral. Quando eu passar por essa da lateral, ó, eu centralizo ela aqui na tira, eu já posso com ela mesmo vir aqui, ó, na beiradinha... E ir lá pro outro lado. Ó, eu faço assim. Ó, deixa eu tentar não passar a agulha lá pro outro lado. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui onde terminou. Terminou aqui, né? Segura ali pra mim saber onde tá. Assim. Ó, aqui que eu tenho que entrar. Aí eu sigo sempre pegando bastante parte da borracha pra ficar uma costura bem boa e não rebentar fácil. Ficou assim, né? Puxo bem a minha traminha pra ficar bem apertadinha. Entro dentro da última. E agora, esse processo aqui eu vou repetir todinho. Igualzinho eu fiz aqui, eu vou fazer em toda a tira, ó. Então, gente, coloquei mais três pérolas. Tá saindo de cima, eu vou entrar ao contrário. Vou puxar. Vou andar pela lateral agora aqui, ó. Puxei. Se vocês quiserem, ao invés de costurar ali, que nem eu falei, vocês podem passar por essa do meio, ó. Também é outra opção. Então, passo pela do meio, seguro onde ela acabou e entro aqui por baixo, ó. Com a minha agulha e saio pra lá, ó. Posso tirar da frente agora e faço assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Faço isso aqui, ó. Já posso puxar. Essa é a costura invisível, gente, ó. Puxei. Já posso entrar novamente aqui dentro da pérola. Pronto. Aqui eu vou fazer esse processo até acabar aqui a tira do chinelo. Aqui, gente, ó. Eu já cheguei aqui ao final, ó. Faltando um dedinho pra acabar. Fiz a traminha todinha. Agora, como a gente colocou dois metros de fio de ná, a gente ainda temos fio. Então, nós já temos fio ainda, né? Esses dois metros que a gente colocou. Vou entrar nessa aqui da lateral. E agora, aqui, essa partecinha de fora do chinelo, eu vou preencher ela. Toda com perolinha número quatro, pra aproveitar essa linha que a gente tem. Ó, entro aqui nessa aqui. Ó, tão vendo? Eu vou preencher toda essa partecinha da lateral aqui de dentro com a perolinha número quatro, ó. Não vai ficar esse vazio, ó. Vou fazer até chegar aqui a pontinha, tá? Pérola por pérola, a gente vai colocando ali, ó. Só nessa lateralzinha. Quando eu chegar ali, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Já tô chegando aqui no fim, ó. Aqui no meio já tinha uma perolinha, lembram? Aí, eu vou continuar, ó. Vou colocar nessa aqui, ó. Vou continuar. Ó, já coloquei em toda a lateralzinha a perolinha número quatro, tá? Aí, aqui, eu vou começar, vou passar com a minha agulha aqui por dentro, eu vou continuar a trama lá pro lado de lá. Mais um pouco, eu vou deixar pra colocar depois. Agora, eu vou parar naquela número oito ali, ó. Aqui. E aqui dessa oito, eu vou começar a fazer a traminha todinha novamente. Aqui, eu vou botar mais três perolinhas número oito. Lembrando, gente, que eu não falei no vídeo, mas eu já tirei a marca do chinelo com estilete ali, que eu sempre tiro, né? Até me esqueci de mostrar pra vocês. É porque fica melhor o trabalho sem aquelas letras ali em alto relevo. Ó, coloquei três perlas, tô saindo de fora, vou entrar aqui pro lado de dentro, ó. Pronto. Vou continuar pra cá, pro lado de cá a trama. Paro na central. Ó, na do centro. Assim. Deixa eu tirar aqui pra ficar melhor, que tá bem em cima de mim. Ó, assim. Quando eu chegar aqui, eu já posso entrar aqui por dentro, ó. Com a minha agulha. Pra sair aqui do outro lado, ó. Costura invisível, né, gente? Puxei. Firme. Ó, pronto. Continuo fazendo a minha traminha pro lado de cá. Igualzinha a gente fez pro lado de lá. Só que aqui vai ter um porém, gente. Ó, como eu botei uma florzinha opcional, se vocês quiserem colocar que nem eu, eu vou ter que contar quantas florzinhas deu até chegar a minha flor. Então, aqui deu. Depois dessa central, deu uma flor, duas flores. E na terceira, eu já comecei a fazer pra fazer essa flor aqui. Então, eu vou fazer igualzinho, eu fiz esse passo a passo aqui. Lembrando, se vocês não quiserem a flor, não coloquem. Vão direto só com a traminha, tá bom? Então, eu vou fazer o passo a passo igualzinho que tem essa flor aqui. Eu fiz uma traminha, eu vou fazer outra, com outra florzinha, né? Mais três pérolas. Vai ficar igualzinho ali o outro chinelo, porque tem que ficar igual, né? Já tenho pronto. Três perolinhas eu coloquei. Fico assim. Minha linha tá quase acabando, eu vou ter que colocar uma linha nova daí. Fico na central. Seguro aqui, arrumo bem, arrumadinha a traminha, onde parou. Coloco a minha agulha. Minha linha tá saindo, minha agulha tá saindo aqui, gente, ó. Vou lá pro outro lado. Assim. Isso aqui que é a costura invisível, a gente só pega a borracha, não passa pra baixo. Ó, já entro na central. Então, eu tenho, por enquanto, uma florzinha. Uma, duas, três. Vamos contar lá no outro. Eu tenho uma, duas, três. Agora, eu começo a fazer pra colocar a flor. Então, eu tô dentro dessa aqui, ó. Eu vou colocar uma número oito. Uma número dez, que é a da minha flor. Aqui já começa a pétala da minha outra flor. Uma dez. E uma oito. Agora, vai ser assim. E uma oito. Assim, gente. Tá saindo de lá, eu vou entrar ao contrário. Ó, ficou assim. Tá? Nesse momento, a minha linha tá acabando e talvez a de vocês vai tá acabando também. Eu vou fazer uma coisa aqui e vou mostrar pra vocês fazerem também. Vou entrar na dez. Fiquei assim. Quando eu puxei bem, cheguei na dez, eu vou costurar aqui, ó. Gente, eu tinha muita vontade de fazer mais vídeos com chinelas mais elaborados pra vocês. Mas, eu fico muito triste porque o YouTube me avisa que vocês não assistem mais que quatro minutos do meu vídeo. Ó, coloquei assim. Eu vou entrar novamente dentro da dez, porque aqui eu vou ter que cortar a minha linha, né, gente? E aqui eu vou fazer pra cortar a minha linha. Posso entrar por dentro da borracha. E aí, vocês não assistem o vídeo todo. Aí, vocês assistem só uma partezinha e quando entendem mais ou menos, às vezes eu falo várias dicas no decorrer do vídeo. E aí, vocês ficam perguntando nos comentários. Que fio usou? Que que fez isso? Como fez aquilo? E tudo eu passei no vídeo. Valor de preço. Tudo eu passei. Ó, agora eu posso entrar com a minha agulha mais uma vez, porque eu vou cortar essa linha, né? Ó, posso entrar mais uma vez aqui por dentro da borracha. E aí, eu vou colocar uma linha nova, tá, gente? Porque essa linha minha acabou. Se a de vocês acabarem, vocês fazem o mesmo processo. Ó, acabou a linha. Agora, eu vou colocar uma linha aqui e já mostro pra vocês. Aí, já coloquei mais um metro e meio de linha, dei um nozinho na ponta. Agora, eu vou colocar aqui por dentro das pérolas, ó. Eu entro em qualquer lugar aqui. Coloco pra baixo a minha agulha. Tentar ficar escondido esse nó aqui no meio. Aí, vou fazer assim, gente. Ó, vou entrar lá pelo outro lado. E aí, já começa a trabalhar novamente. Posso passar por dentro desta, pela 10 aqui. E agora, eu vou fazer a florzinha. Se vocês não quiserem fazer essa florzinha, vocês podem continuar com a trama normal, sem colocar a 10. Então, eu tô com uma 10, a minha florzinha tem 6 pérolas. Então, eu preciso de mais 5 pérolas número 10. Então, eu vou colocar 5 pérolas aqui na minha agulha. Pra vocês verem. Coloquei 5 pérolas na minha agulha. Tô saindo aqui e vou entrar ao contrário. Ó, puxei. Tá pronta a minha flor. Então, agora eu vou ter que dar uma voltinha aqui no chinelo, porque eu tô fazendo a costura invisível, né? Eu preciso deixar essa florzinha bem firme, tá, gente? Quando eu entrar nessa central aqui, ó, essa que fica na lateral, aqui no meio, ó. Essa aqui, ó. Eu seguro bem firme aqui ela e sei que ela acabou aqui, aí eu preciso ir lá pro outro lado. Então, eu vou fazer isso aqui. Aí, como eu tava falando pra vocês, a gente fica triste, porque às vezes a gente fica duas horas pra gravar um vídeo. Depois tem que editar. Ó, agora eu entro aqui novamente dentro dessa aqui. Pronto, a minha florzinha tá segurada aqui. Agora, eu vou colocar o miolo dela, que eu tô usando a pérola craquelada número 12, tá, gente? Podem usar uma lisa aí. Tô saindo lá, entro nessa aqui, ao contrário, na da frente. Coloquei o miolinho, entro de novo dentro da pérola, com a mesma agulha. Faço um X, ó, venho pra cá. E agora aqui, gente, ó, puxei. Aqui mesmo, eu já vou fazer o babadinho da minha florzinha, ó. Eu vou entrar na pérola craquelada. E aqui, eu vou fazer esse babadinho aqui, ó. Esse aqui, que todo mundo gosta, que é a minha coroinha, que eu chamo. Eu vou pegar a perolinha número 3. Vou ver quantas perolinhas vai dar, vou colocar aqui na minha agulha. Até o tanto que eu achar que dê. Vou colocar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tô saindo desse buraquinho da craquelada, eu tenho que ir lá no outro buraquinho. Então, eu vou ter que fazer a volta assim, ó. Tô ali naquele buraquinho, tem que chegar naquele outro. Então, eu preciso de mais uma pérola. Vai dar três, seis, sete, vai dar oito perolinhas craqueladas aqui. Ah, desculpa, número 3. Quando der oito, eu vou lá pro outro lado, ó. Vou fazer assim. Aí, eu puxo. Pronto. Ó, ficou assim. Do outro lado, a mesma coisa, mais oito. Aí, coloco assim, oito perolinhas. Entrar aqui no próximo buraquinho, ó. Fazer a voltinha, vou fazer assim, lembra? Que é assim que eu faço. Já puxo, ó, ficou assim. Gente, quando eu chegar aqui, ó, com a minha linha, eu vou passar por dentro de todinhas essas aqui, até chegar nessa abertura aqui, tá? Ó, eu vou passar com a agulha todinha, com a minha agulha ali, coloco mais uma miçanga, mais uma perolinha número 3 aqui na agulha e vou pra lá, ó. Passo por esse buraco e passo por todas essas aqui da lateral. Ó, e vou indo, vou fazendo a volta com a minha agulha. A gente vai ver se precisa colocar uma ali naquele outro buraco, eu acredito que não vai precisar, a gente vai poder passar direto com a linha. Porque já vai ficar bom, essa craquelada já me deixa bom aqui, ó. Gente, ó, eu tô passando, tô continuando indo. Eu vou reforçar aqui, eu tive que colocar uma pérola, porque a minha que tava ali, ó, a minha agulha é muito grossa e ela quebrou. Mas não precisou pôr pérola aqui, só uma lá, tá? Então, vocês reforçam ela aqui, ó. E onde vocês vão parando, assim, que tem a pérola, vocês têm que fazer essa coroinha ficar apetadinha. Eu vou mostrar como aqui, ó. Ela tá frouxa aqui, ela só tá segurada pelas beiradas, né? Então, a gente vai puxar e aqui eu tenho pérola, eu entro dentro da pérola. Aí, eu seguro essa ponta aqui. Vou fazer a volta, porque aqui não precisa, aqui já tá segurada na pontinha, né? E vou aqui na outra parte, ó, pra segurar essa outra ponta aqui. Faço assim, ó, puxo bem, faço isso aqui e seguro, ó. Aqui já tá a dica pra vocês que eu tô segurando toda a coroinha na beirada. Aí, depois eu arrumo ela, né, pra ela ficar bem redondinha. Faço a volta aqui, ó. E vou continuar com o meu trabalho. Continuar com a minha tralinha. A minha agulha vai parar nessa aqui da ponta, minha linha, desculpa. Aqui, gente, ó, tá prontinha a minha florzinha e eu vou continuar o trabalho. Se vocês não quisessem ter esse trabalho de fazer a flor, façam só a trama, tá, gente? Mas assim já tá lindo, né? Agora, eu vou continuar com as perolinhas número oito. Agora, eu vou fazer a traminha de pérolas até o final, que nem a gente fez lá no outro lado, não precisa mostrar tudo, né? Vou colocar três pérolas número oito. Ó, tá saindo de uma oito, uma dez ali da flor. Vou entrar ao contrário, ó. Agora, esse processo vai ser até o final. Passo por essas duas. Ó, fiquei na central aqui, desço aqui onde acabou ela, vou lá pro outro lado com costura invisível, ó. É bem assim mesmo que é a costura invisível, ó. Passa só na borracha. Pronto. Seguro a número oito aqui e continuo com a traminha, ó. Agora, eu vou colocar mais três pérolas oito. E vou... Aqui, gente, ó, já terminei, deixei um dedinho que nem eu mostro pra vocês aqui no final, já fiz toda a lateral. Aí, cuida a trama pra ficar bem centralizadinha, né? E agora, tem um pouco de linha na agulha. Eu vou pegar a perolinha número quatro e vou fazer toda a parte da lateral que nem a gente fez lá do outro lado, ó. Eu parei nessa pérola aqui, né? Eu vou entrar nessa próxima, ó. Vou colocar uma quatro e vou tampando esses buraquinhos que tá dessas pérolas aqui da lateral, ó. Vou fazer todinho, só com as pérolas número quatro. Até acabar aqui, ó. Então, eu vou fazer todinho esse ladinho. Quando eu chegar aqui na florzinha, eu vou mostrar, porque a gente vai lá pro outro lado fazer essa partezinha também, tá? Aqui, gente, ó, quando chega a parte que tá perto da flor, ó, a gente vai colocar a perolinha do mesmo jeito e vai pra flor, ó. Vai na pétala daquela flor, ó, e fica assim, ó. Vai pra lá, tá? E aí, passo por essas duas da flor aqui, ó, e continuo. Continuo colocando a perolinha número quatro. Porque eu não tenho desse lado aqui, né? Então, agora que a minha linha já tá acabando, ó, eu vou colocar toda a perolinha número quatro até aqui, onde não tem. E aí, vou entrar com a agulha por baixo da borracha, ali por dentro, que nem vocês viram, por cima, desculpa, da borracha. E vou cortar essa linha, porque eu não tenho mais linha, né? Não tem como trabalhar. Se eu tivesse linha, eu posso continuar trabalhando. Mas, como eu não tenho, ó, já tá até saindo da agulha, porque a linha tá no fim. Como eu não tenho mais linha, eu vou ter que pôr. Então, ó, coloco nessa aqui. Pronto, ó, já todas estão com perolinhas da lateral. Agora, já posso entrar aqui, ó, e eu já posso entrar por baixo aqui da... Por dentro da borracha, ó, faço assim, ó, pra poder cortar a minha linha. Continuando com a costura invisível, né? Ó, passei lá pelo outro lado, porque agora eu vou cortar a minha linha. Posso fazer isso mais uma vez, com medo, né, de poder cair as perolinhas ali no comecinho. Então, vou fazer mais uma vez. Entramos por baixo da borracha novamente, ó. Aqui pro outro lado. Tem que ser de uma forma que pegue só a borracha em cima. E aí, eu faço isso, gente, puxo e corto. Corto bem rente. Bem rente aqui. Pronto. Ó, tá todo prontinho. Só assim já estaria um chinelo bonito, né, gente? Vocês podem fazer só assim também, ó, vai ficar bem legal o trabalho de vocês. Mas agora eu vou colocar a linha na agulha, porque eu vou fazer agora as babadinhas e a gente já vai finalizar, tá? Agora é só esses babadinhos em volta, eu vou mostrar como eu fiz pra vocês. E agora vai ser mais rapidinho aqui o vídeo, tá bom, gente? Aqui, pessoal, coloquei mais um metro e meio de nylon na minha agulha, dei um nozinho na ponta. E agora eu posso começar de qualquer lado, tanto desse como daquele lá. Vou entrar com a minha linha aqui, ó, como eu tô botando linha nova, eu preciso que esse nó fique pra cima, né? Vou entrar aqui por dentro da borracha com a minha agulha. Se eu ficar com medo da linha sair dali, eu posso fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, dar uma laçadinha e dar um nó. E aí eu entro por dentro. Agora eu vou começar a fazer o babadinho, ó. Parei nessa última pérola aqui do chinelo, ó. Vou virar assim pra vocês, tá? Parei aqui nessa última colinha. Agora eu vou começar a trabalhar com a pérola número quatro. Eu vou colocar aqui, se eu não me engano, é seis perolinhas, não, cinco perolinhas número quatro. Duas, três, quatro, cinco. Coloco cinco perolinhas, tô saindo dessa, vou entrar aqui nessa aqui. Ó, vai ficar assim. Passo por dentro dessa aqui de cima. Passo por essa aqui e vamos de novo. Ó, agora a gente tá fazendo um zigue-zague. Mais cinco. Então, eu vou fazer isso até chegar a pontinha lá. E lá na pontinha a gente vai fazer a volta, ó. Pego aqui. Botei as cinco. Vamos de novo. Passo por essa. Passo por essa aqui. Puxei. Coloco mais cinco. Então, eu vou fazer em todos esses intervalinhos aqui, ó. Um sim, um não. Um sim, um não. Até chegar aqui na pontinha, tá? Aqui, gente. Eu tô quase aqui, ó. Tô quase indo pra cá. Fiz essa aqui, agora entrei aqui dentro. Tô chegando na beiradinha, né? Só quero mostrar como é que eu faço a beiradinha pra vocês. Ó, passo por essa. Né? Passo por essa aqui, ó. Quando eu chegar aqui, ó. Que é a parte da curva aqui, ó. Que é a da ponta. Eu vou entrar nessa perolinha que ela já tem aqui, ó. Tá vendo? Já entrei nessa aqui que ela já tem. E vou colocar mais um tanto de pérola que eu coloco seis. E aí, eu entro dentro dessa próxima quatro que já tá aqui, ó. Já posso passar pra oito, ó. Já ir pra lá. Assim. Ó, já fiz o biquinho aqui, tá bom? Que bonitinho, né? Então, vou por cima dessa. Passo pra essa aqui e continuo. Agora, eu vou colocar mais cinco. Então, a gente viu que ali naquela do nosso meio é seis, né? Ó, coloquei mais cinco. Tô saindo aqui, vou entrar assim. E vamos indo. Passo por essa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu faço quando eu chego na flor, tá? Ó, passo pela número dez aqui. Quando eu chegar aqui na parte pra fazer a flor, ó. Que é a partecinha da flor, eu passo por uma dessa da flor. Tão vendo? E aqui nessa da beirada, também é opcional, eu coloco uma quatro só. E já vou pra lá. Coloquei uma quatro ali, tá? Aí, faço todo aquele processinho de novo, ó. Porque eu preciso fazer, continuar com as pérolas aqui, né, gente? Ó. Aí, aqui puxo bem. E aqui eu coloco mais cinco. Vou fazer todo o zigue-zague ali de novo, porque depois a gente vai voltar, gente. Aqui eu ensinando parece demoradinho, mas quando vocês forem fazer... É, não é demorado não, sabe? É bem gostoso a gente fazer, depois que pegar a prática, só vai. Ó, coloquei mais quatro. Passo pela da frente. Passo pela próxima. E vamos de novo. Coloco mais quatro, mais cinco perolinhas. Então, esse processo aqui a gente vai fazer ali até o final. Quando chegar ali no zigue-zague no final, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó. Então, puxei. Passo por essa. Vou pra próxima. Então, vai dar um último zigue-zague aqui no final, vai dar a última rodinha de florzinha. Então, coloco mais cinco. Porque agora a gente vai voltar, tá, gente? Quatro, cinco. Ó. Aí, acabei aqui na última, né? Ó, ficou assim. Tão vendo? Aqui a gente tá na última, gente, ó. Eu vou passar por aqui, ó. Porque agora eu preciso fazer mais... Eu preciso ter toda a lateral, ter essas perolinhas. Então, agora eu vou entrar aqui com a minha agulha. Passo por uma delas, só uma. E aqui eu vou ter que continuar fazendo. Como eu passei por uma e lá eu tenho uma, eu preciso de três aqui pra dar cinco o total. Então, eu tô com uma. Vou colocar mais três. Agora, a gente vai fechar elas. Depois, eu vou colocar só os bobadinhos no final. Mais três. Pego essa aqui, ó. Essa aqui já tá aqui. Então, como eu vou pegar ela e eu tenho uma já ali, eu precisava só de três. Deixa eu tentar achar o buraquinho aqui, gente, que tá difícil de enxergar. Pronto, ó. Aqui. Aí, coloco mais três. Ó, vai ficar assim os bobadinhos, ó. Aí, eu tô ali, passo por essa aqui. Agora, vai ser bem rapidinho, ó. Passo por essa. Passo por uma só daqui. Assim, coloco mais três. Agora, esse bobadinho, gente, a gente vai fazer esse ladinho aqui. Esse que tá da florzinha, do lado de cá, a gente vai fazer ele aqui inteiro, pra depois não precisar voltar aqui, tá? Coloco mais três. Pego essa aqui, ó. Pego ela. Passa por essa. Pego uma daqui, ó. Como aqui, chegando perto da flor, não tem nenhum ali, então, eu vou colocar, eu tenho uma aqui, vou colocar quatro, né? Porque eu preciso de cinco, então, eu vou colocar quatro. Uma, duas, só nesse caso aqui, tá, gente? Quatro, só nessa pontinha aqui. Passo aqui, ó. Pra ficar tudo parelhinho os bobadinhos, ó. Então, prontinho esse bobadinho. Pra mim, não precisar voltar pra esse lado de cá, porque eu podia continuar com as bobadinhas até o final lá, né? Eu já vou fazer essa ponteira aqui. Se eu não quiser fazer essa ponteira aqui, com as pontinhas, os pinguinhos amarelo agora, eu posso voltar pra lá. Eu vou fazer pra fazer todas as bordinhas com vocês, senão vai atrapalhar a cabeça de vocês. Pera aí. Então, eu vou fazer assim, ó. Já vou lá pra outro lado, porque senão eu vou acabar atrapalhando vocês, né? Não vou fazer a ponteira agora. Ó, eu tô aqui nesse aqui, como eu não tenho nenhuma aqui, eu preciso de colocar uma. E eu vou pegar essa uma daqui, então, eu preciso de mais. Gente, aqui, ó, tem uma dica, desculpa, pra facilitar vocês, ó. Aqui, tô fazendo a última, ó. Eu botei três perolinhas, eu posso entrar nessa aqui. Eu não preciso fazer a volta em todas as pérolas, ó. Ai, pera aí que saiu a minha linha aqui, minha linha tá no fim. Então, aqui é uma diquinha pra vocês. Pera aí. Um, dois, três. Já botei as três perolinhas. Eu tô saindo aqui, vou entrar nessa aqui, ó. E eu não preciso fazer a volta em todas as pérolas. Eu entro aqui e já posso entrar nessa da lateral, ó. Vocês podiam ter feito toda a traminha assim, desculpa, tá? Ó, aí puxo. Então, ao invés de fazer pra entrar toda pela lateral, eu vou pelo lado, assim. E agora, eu acabei aqui, né? Eu vou entrar por dentro aqui da minha... E aqui, ó, eu vou entrar com a minha agulha por baixo, porque eu vou acabar agora. Mas a gente tem que puxar bem, tá, gente? Pra ficar bem firme esse nosso trabalho. E não rebentar depois. Ó, puxei aqui a linha. Vou fazer isso, ó, vejo se tá tudo firmezinho elas. Vou fazer isso umas quantas vezes, vou de novo lá pro outro lado. E depois que eu fizer isso, gente, eu posso recortar a minha agulha. Minha linha, né? Faço isso, ó, fiz aqui umas quantas vezes. E já vou recortar a linha aqui. Agora, gente, eu já cortei a linha, tá todo pronto, assim já está lindo, ó. Já fica um chinelo maravilhoso, né? Mas eu vou colocar os biquinhos. E agora, eu vou fazer a parte que nós vamos colocar os biquinhos pra finalizar o nosso trabalho. Aqui, gente, ó, coloquei na minha linha mais um metro e meio de nylon, dei o nozinho, tá? E agora, eu vou começar aqui, eu vou colocar o nó aqui por dentro das... Em algum lugar aqui, tá? E vou sair com a minha agulha. Esse nó tem que ficar escondido, tá, gente? A gente coloca aqui por dentro da trama. E aí, eu posso andar por dentro dela. Eu tô aqui no final do chinelo, ó. Assim já tá lindo esse chinelo, né? Mas eu acho que o biquinho também deu um charme. Chinelo pode vender bastante no final do ano, né, gente? Tipo, o Réveillon, né? Ele branco. Ó, agora eu vou passar aqui e eu vou fazer assim, ó. Vou passar por uma pérola, duas. Tão vendo? Ah, desculpa. Duas pérolas. Vou passar pela terceira. Vou passar por três pérolas número quatro. E agora aqui, ó, passei por as três pérolas. Vou colocar aqui na minha agulha. Agora, eu vou usar a pérola quatro de cor amarela. Esses materiais que eu tô usando eu vou deixar abaixo no WhatsApp dos fornecedores que me fornecem, tá, gente? Ó, tô saindo com a linha pra lá. Vou entrar na mesma pérola, só que é o contrário. Ó, na mesma. Entro na mesma. Posso passar pela da frente. Vou fazer assim, vou entrar só na mesma pra não confundir vocês, ó. Entro na mesma. E puxo. Vai ficar assim, ó. Ficou um biquinho. Aí, eu centralizo o biquinho. Posso entrar pra uma agora aqui, ó. Passo por uma. Puxo. Vai ficar sempre um biquinho, gente. Passei por uma. Deixo essa aqui, esqueço essa aqui que tá aqui, tá? Vou pra essa próxima aqui, ó. Pego uma, pego duas. Esqueço aquela ali que tá ali no meio, tá? Aquela lá, esquece ela. Agora, passei por duas. Eu vou fazer esse processo umas quantas vezes aqui com vocês pra não atrapalhar vocês, pra vocês entenderem. Ó, passei por duas. Aí, coloco mais três pérolas. Uma, duas, três, só um pouquinho. Tá saindo aqui, entro na mesma, só que ao contrário. Quando eu passar na mesma, eu já passo por uma. Ó, já vou assim. Ó, ficou mais um biquinho. Então, aqui eu já passei por uma, passo por duas e passo por três. Então, eu passo por três pérolas depois daquela ali. Puxo. De novo. Coloco mais três, número quatro. Uma, duas, três. Tá assim, vou entrar ao contrário. Então, eu vou fazer esse processo, passo por uma, passo por duas. Nisso eu vou puxando a linha, ó. Uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer esse processo aqui até o finalzinho, todinho pra ficar assim babadinho, gente, ó. Eu vou fazer até aqui a pontinha e vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, eu tô no final pra fazer a beiradinha, tão vendo? Aí, cheguei aqui. Quando eu chegar aqui, ó, eu já vou pra essa próxima aqui, a da central. Eu passo por uma, passo por duas, puxo, passo por três. Aí, eu vou ver que vai ficar no meio ali, ó. Passo por três e na terceira eu vou fazer o babadinho aqui também. Aí, eu coloco mais três perolinhas. Vocês vão ver o centro aí da perna, né? Às vezes vai dar na terceira, às vezes vai dar na quarta, depende como é que tá o chinelo de vocês aplicado. Vamos ver se a minha vai ficar boa, senão eu tenho que ir pra essa próxima. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que aqui vai ficar ruim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Puxo assim. É, eu acho que eu posso fazer... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, esse aqui é o centro, é. Isso mesmo. Ficou bem certinho aqui, ó. É. Aí, passo pela próxima. Vou na próxima. Passo duas. Puxei. Aí, depois que eu passei aqui, gente, eu tô nessa aqui, ó. Eu vou passar pra... Quando eu tiver já na pérola oito, eu vou passar por duas. Uma, duas, né? E vou continuar. Vou colocar mais três. Essa minha ficou tortinha pra cá, porque tá bem certinho ali, gente. Porque o chinelo tá torto, a tira, tá? De vocês vai ficar bem parelinho. Vai ficar igualzinha essa aqui, ó. Bem parelinho. Porque eu fiquei no mesmo lugar de lá, tá? Uma, duas, três. Aí, agora eu tô saindo ali, eu volto na mesma pérola. Passo assim, ó. Com o biquinho. E agora eu continuo, passo por duas pérolas. Vou fazer esse processo até o final. E depois a gente vai dar um nó. Eu vou mostrar quando chegar na florzinha ali o que a gente vai fazer. Porque eu fiz um truque ali pra ficar bem bonitinho quando chegar na florzinha. Eu quero mostrar pra vocês. Ó, tô aqui, passo duas. Puxei. Passo por mais duas. Vou colocar aqui mais três pérolinhas. Um, dois, três. Tá saindo, vou entrar ao contrário. Assim, gente, ó. Puxei. Ó, já fiz todos os meus babadinhos aqui. Agora, eu tô chegando aqui pra chegar na pérola, ó. Já posso passar por aqui e já entro no número quatro que tá ali na minha flor, ó. Esse aqui também é opcional. Se vocês não quiserem colocar na florzinha, vocês não coloquem. Aí, eu vou colocar mais três pérolas. Um, dois, três. E tá saindo da minha flor ali, eu vou entrar ao contrário, ó. Já passo pros próximos. Ó, ficou babadinho na florzinha da beiradinha também. A gente arruma, ó. Ó, então, todo cheio de babadinho. Então, aqui eu passo por duas, passo pela terceira. E continuo fazendo os babadinhos, gente. Aqui, ó. Eu vou colocar mais três pérolinhas. Então, eu vou assim, fazendo esse mesmo processo até o final. E lá no final, a gente vai cortar o nosso fio, né? Ó. Passo por dentro dessa aqui. Vou, passo as duas à frente. Assim. Agora, pego mais duas do outro lado. E continuo. Vou até o final. Aqui, gente, ó. Agora aqui, eu tô pra colocar a última. Já coloquei... Tô pra ir na última aqui. E aí, eu vou mostrar como é que eu vou fazer pra vocês. Eu acabei de colocar naquela ali. Eu vou passar por uma, duas. E aqui, eu já vou colocar as três pérolas. Pra fazer essa última aqui. E aí, nós já podemos finalizar o trabalho. Tá prontinho. Ó, tô saindo ali. Vou entrar ao contrário. Já passo pelas outras. Ó, ficou assim. E eu não vou chegar nessa última aqui mesmo, ó. Eu posso fazer assim, desculpa, entrar. Se eu quiser entrar nessa aqui, eu entro. E puxo aqui, ó. Aí, vai ficar toda assim, mesinha. Quando eu chegar aqui, eu posso dar uma laçada pra dar um nozinho aqui, ó. Entro dentro da própria laçada, porque aqui eu já firmo um pouco, ó. O trabalho. Vou fazer novamente. E aqui, eu já posso entrar com a minha linha, ó. Por dentro das pérolas, o tanto que eu quiser. E já posso entrar aqui por baixo da correia, da tira, por dentro da tira. Faço isso algumas vezes. E já posso cortar o excesso do fio, ó. Esse nosso chinelo, ele não tem costura embaixo, ele é invisível, a costura. Então, eu tenho que fazer assim por isso, tá? Vocês cuidem aí pra não puxar a pérola. Vocês podem cortar o excesso do fio sempre na parte de cima. Tá prontinho. Aí, vocês ajeitam. Olha como ficou o aparelhinho aqui, ó. Foi a posição que tava a tira. Então, está pronto. Não sei se demorou muito o passo a passo, porque é um modelinho demorado de ensinar. Mas ele fica lindo, olha, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha que bonito que ficou. Se vocês gostaram do vídeo aí, aproveitem pra deixar seu like pra mim, que é muito importante pra crescer o canal. E os materiais que eu usei, eu vou deixar tudo abaixo, as numeração. E os fornecedores também, que me fornecem, desde chinelos havaianas. Havaianas Slim, Stop, Freedom, todo tipo de havaianas. E também os materiais que eu usei. Eu vou deixar o fornecedor abaixo do vídeo, tá bom, gente? Até os próximos vídeos, então. Não esquece aí de se inscrever no canal, quem não é inscrito, deixar seu like. E um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau!